Olá pessoal, boa tarde. Eu selecionei alguns trechos, os principais da coletiva do presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães, que foi dado agora há pouco. Eu separei os trechos principais. Eu sei que não é fácil ouvi-lo a partir de tanto disse e me disse, mas eu selecionei algumas partes que eu acho importante, onde ele fala sobre os lotes, onde ele fala sobre você que está em análise e uma série de outras situações que eu entendo pertinente aqui para você a partir das perguntas que foram feitas no vídeo que eu postei hoje cedo, em que eu expliquei o calendário divulgado pela portaria ali no Diário Oficial da União, a portaria 428, publicada nessa madrugada e eu expliquei o calendário da primeira, segunda e terceira parcela para você no vídeo anterior. A partir dos comentários, eu selecionei as principais situações em que Pedro Guimarães explica sobre o pagamento desse calendário. E eu vou colocar aqui essas principais partes para você. Mas antes, realmente, eu concordo com vocês. O pagamento digital, gente, quando é feito só para um lote, já não estava funcionando. O aplicativo Caixa Tem muitas vezes estava bugando. Agora pense você comigo. Pagar a primeira, a segunda e a terceira parcela junto, no primeiro momento, de forma digital pelo aplicativo Caixa Tem. Será que o Caixa Tem tem o banco de dados necessários para suportar essa quantidade de pessoas acessando ao mesmo tempo? Ou será que novamente será aquela saga em que vai bugar, vai travar, vai dar falha, vai dar inclusive informações inconsistentes? Mas fala aqui, comenta você que vivencia essa situação com o aplicativo Caixa Tem. Além disso, tem a situação da longevidade do pagamento virtual para o pagamento real. A distância, em alguns casos, chega a ser de dois meses para você ter acesso direto ao dinheiro, ao saque ou à transferência. Isso é um absurdo. Isso é uma falta de... não sei nem de quê. Simplesmente não tem noção da realidade, da sua realidade vivenciada aí na sua casa. Que emergencial é esse, senhores e senhoras? De emergencial, isso passou ao largo, distante, longe. E, infelizmente, a gente tem que se sujeitar a essa situação e se adequar a esse emergencial, que de emergencial não tem absolutamente nada. Tem pessoas que vão demorar dois meses, vai ter o prazo do digital e dois meses para ter acesso ao dinheiro de fato. Até lá, ela que está desempregada, ela que é informal, que é o público-alvo desse auxílio, até lá ela vai fazer o que da vida dela? Se ela tem que estar em isolamento social? Se não tem a movimentação necessária para fazer o trabalho informal, muitas vezes? Fica aqui a minha indignação. Eu sei que não é fácil também gerenciar tudo isso, mas a gente tem que ter prioridade. E a prioridade, nesse momento, é ajudar de forma efetiva os mais vulneráveis, porque eles serão os que mais sofrerão com essa crise econômica. E eu, sinceramente, eu não percebo essa prioridade. Não percebo. E eu gostaria que você comentasse, que você deixasse a sua opinião em relação a isso. Que meu estado de revolta até deu uma baixada diante de tamanha indignação. Não, pois eu sei a dificuldade que você vai passar. Eu sei a dificuldade que você já está passando. Imagina ter que esperar dois meses e sem poder trabalhar, sem ter emprego. Enquanto isso, cinco famílias no Brasil detêm as posses e as rendas de mais de 100 milhões de pessoas. Desigualdade social violenta. Precisamos de governos que tenham o povo como prioridade. Enquanto isso não acontecer no Brasil, vamos vivenciar essas realidades tristes. Infelizmente. Agora eu vou deixar você com Pedro Guimarães. E não se esqueça, domingo às 10 horas aqui no canal vai ter o sorteio de 400 reais para você que é inscrito. Eu vou deixar o link aqui. Siga as regras e participe do sorteio. Talvez você consiga ter acesso a esse valor. Que com certeza vai ser bem mais rápido do que o acesso ao auxílio emergencial. E pessoal, não se esqueça, curta, comenta, se inscreva no canal caso você não seja inscrito. Pois aqui você sabe, a informação é sempre de forma clara, objetiva e sempre com muita seriedade. Um grande abraço, até o próximo vídeo. Tchau. Fica aí com Pedro Guimarães agora. Marcos, tudo bem? Como nós já mostramos, são quatro grupos. O maior grupo, com 31 milhões de pessoas, é o que a gente chama do lote 1. Estamos pagando agora a terceira parcela. O segundo maior grupo, com 8,7 milhões de pessoas, é o lote 2. Estamos pagando agora a segunda parcela. O terceiro maior grupo, ao redor de 5 milhões, nós já pagamos há 10 dias a segunda parcela. É a primeira, eles terão o direito de realizar o saque a partir de uma semana de 6 a 18 de julho. E deveremos receber da data breve do Ministério da Cidadania, em breve, essas contas. E realizaremos também, rapidamente, depois de receber, o pagamento da segunda parcela. Também digital e posteriormente permitindo o saque. E acabamos de receber, ontem, a quarta parcela. Desculpa, o quarto lote de 1 milhão, 1.1 pessoas. E estamos pagando a partir de amanhã. Então, são quatro lotes que perfazem o total de 65 milhões de pessoas. E temos, ainda em análise, mais de 2 milhões de pessoas. Então, de fato, dos 108 milhões de brasileiros que estiveram em análise, 2 milhões, pouco mais de 2%, ao redor de 2%, pouco menos de 2%, estão em análise ainda. Os outros, 98%, ou já foram pagos, ou foram negados. Então, a parcela hoje de pessoas em análise é muito pequena. E a grande maioria já recebeu a primeira, a segunda, está recebendo a terceira agora. A terceira pergunta é da Bibiana Gil, da Rádio Gaúcha, do Rio Grande do Sul. Até o dia 16 de junho, 2 milhões e meio de pessoas que se cadastraram para receber o auxílio emergencial ainda guardavam resposta ao pedido. A Caixa sabe quando elas terão retorno. Há garantia de que todas as que foram aprovadas poderão receber todas as parcelas, mesmo que recebam a primeira em junho e agosto. Bibiana, ótima pergunta. Nós não temos como falar o dia, a data, que nós receberemos a análise da data breve. O que podemos falar é que eles estão fazendo um excelente trabalho. Como nós falamos, mais de 108 milhões de pessoas se cadastraram. E dessas, 106 milhões já tiveram uma resposta. Agora, inclusive, mais 1,1 milhão de pessoas, quarto grupo aprovado. Então, hoje temos até menos que 2 milhões e meio, mas sempre chega. Nós temos pelo menos 100 mil pessoas se cadastrando todo dia. Novas pessoas. Então, teremos provavelmente até o último dia, o dia 3 de agosto, não é, Paulo? Último dia para... 2 de agosto. Desculpa, mudou. 3, agora 2 de agosto. Só checa. 2 de julho. 2 de julho. É muito número, desculpa. 2 de julho, tenho certeza. Então, na verdade, semana que vem. Então, é importante. Muito número. 2 de julho é a última data para pedir o cadastramento. Então, temos mais uma semana para pedir o cadastramento. A partir de 2 de julho, o cadastramento está fechado e todas as pessoas que estarão em análise pela data prévia serão validadas ou não validadas, mas todas terão uma resposta. Mais uma pergunta importante sua, uma segunda pergunta, Bibiana, é a seguinte. Então, todas as pessoas que se cadastrarem e forem validadas pela data prévia do Ministério da Cidadania receberão todas as parcelas, sem exceção. Então, mesmo que você seja aprovado lá para o meio de julho, ou seja, realizou o cadastramento no último dia, 2 de julho, demorou 10 dias para ter a resposta, não importa. Você receberá as três parcelas. Não tenha nenhuma dúvida disso. Zero dúvida. Então, todas as pessoas aprovadas receberão as três parcelas. Obrigado. Marquinhos Xavier, Rádio Zona Sul de Rio Grande, Rio Grande do Sul. Quanto a trabalhadores que não tiveram ainda a segunda parcela acreditada em conta, como fica a situação desses trabalhadores? Marquinhos, como nós acabamos de falar, sua pergunta é ótima, nós estamos realizando agora o crédito da terceira parcela para 31 milhões de brasileiros do lote 3. A segunda parcela para 8,7 milhões de brasileiros do lote 2, que é o lote 2, o segundo grupo de pessoas que recebeu. Estaremos em breve, sim, que recebermos os dados da data prévia do Ministério da Cidadania, pagando também a segunda parcela para o terceiro grupo que recebeu. E a partir de amanhã também, a primeira parcela para o quarto e último grupo que recebemos. Então, a partir de amanhã, os nascidos em janeiro, o segundo grupo, o segundo lote, estarão recebendo a sua segunda parcela. São 65 milhões de beneficiados, lembrando que os 19 milhões de beneficiados do Bolsa Família já receberam e na segunda e na terça recebem NIS 9 e NIS 10. Mas estão recebendo normalmente e estes são os únicos que não têm o pagamento via a conta digital e podem realizar o saque normalmente. Muito obrigado. A Nayara Campos, do Recontaí, qual a razão do calendário de saque ser um mês por semana, já que muitos brasileiros precisam do dinheiro em mãos e não sabem usar o aplicativo para pagamento ou compras do QR Code. A Nayara, eles podem ir nas agências da Caixa, nós os ajudaremos. 40% já fazem o uso, nós acreditamos que iremos para 60%. Isso é uma coisa muito importante, sua pergunta é ótima. Nós estamos realizando pagamento como uma questão de educação também financeira. Mas a primeira resposta, evitar filas, nós já temos também o pagamento do FGTS, nós também temos o pagamento do bem e nós também temos o pagamento, ou seja, o saque da segunda parcela, do segundo lote, né Paulo? O que começa a partir do dia 6 de julho e vai até o dia 18. Então nós teremos do dia 6 de julho até o dia 18 de julho, 18 ou 17? 18, o pagamento para esse grupo de 5 milhões de pessoas. E nos 10 últimos dias do mês, o Bolsa Família, que são mais 19 milhões. Além disso, 200 mil pessoas recebem, na média, por dia, o auxílio do bem. E esse auxílio é também via saque. Mais o seguro-desemprego, mais o seguro-defeso. Quer dizer, são vários pagamentos concomitantes. Então existe, sim, uma necessidade importante de coordenação. Se não, certamente, nós poderíamos ter aquelas filas que nós tivemos há dois meses atrás e que não temos mais. E nós estamos fazendo isso sempre coordenadamente, lembrando que temos mais 5 milhões de pessoas que estão recebendo agora, já receberam as suas contas digitais, que terão a permissão do saque nos próximos dois semanas. E que receberão, em breve, assim que nós tivermos esses dados, a sua segunda parcela. Então, de fato, nós temos 4 grupos do auxílio emergencial recebendo, mais um grande grupo do FGTS, mais o bem, mais o auxílio-desemprego, mais o seguro-defeso, mais todas as pessoas que já vão para receber normalmente a movimentação. Então é realmente um contingente muito grande. Como nós falamos, são 122 milhões de brasileiros, 8 entre cada 10 adultos. E neste momento de pandemia, aonde nós recebemos, inclusive, uma demanda muito forte da imprensa, e que eu concordo, para evitar as aglomerações, e não temos mais aglomerações nos últimos dois meses, essa é a resposta para a sua pergunta, junto com a da educação financeira. Por quê? Porque, provavelmente, em conversa com o ministro Paulo Guedes, meu chefe, com o presidente Jair Bolsonaro, com o ministro Onix, há uma grande possibilidade dos benefícios sociais serem pagos pelo Caixa Tempo. Então, se essas pessoas começarem a entender melhor o uso do Caixa Tempo, depois poderão receber, após a pandemia, via esse aplicativo, e muitas vezes não precisarão, então, andar 50 quilômetros de uma cidade para outra, porque é importante que, muitas vezes, você não tenha uma agência da Caixa, você tem um lotérico ou um correspondente bancário, mas não uma agência. Normalmente, há uma concentração dessa agência, em especial no Norte e Nordeste, e três, quatro, cinco outras cidades ao redor, as pessoas vão receber os seus benefícios naquela cidade um pouquinho maior. E demora o dia inteiro. E se gasta, normalmente, 10% do benefício só nesse transporte e qualquer alimentação. Então, se nós pudermos incentivar o uso dos meios digitais para estas pessoas, nós teremos uma redução de despesa, um aumento na qualidade de vida, e, neste momento, sim, é um aumento de pandemia, onde temos até poucas escolhas. Perguntas de internautas. Adriano Conceição. Como faço para receber meu auxílio, que foi aprovado hoje? Como faço para saber quanto é, como que é para sacar quando a conta é digital? Adriano, como o Paulo falou aqui para mim, o 111 Central já está atualizado, se você foi aprovado, você faz parte daquele 1,1 milhão que está recebendo no lote 4, dependendo de quando você nasceu, se nasceu em janeiro ou fevereiro, amanhã mesmo já estará acreditado nessa sua conta, mas, mesmo que você tenha nascido em dezembro, você vai receber até o sábado que vem, e poderá usar na sua conta digital, no seu Caixa Tem, de quatro maneiras diferentes. Poderá pagar contas de água, luz, gás, telefone, você poderá também pagar boletos diversos, poderá realizar compras na internet, mais de um milhão de sites aceitam o Caixa Tem, e existem mais de 3 milhões de estabelecimentos comerciais, todos os estabelecimentos que têm uma máquina da Cielo, da VetNet, da Rede Car, qualquer uma máquina, basicamente aquelas maquininhas onde você passa o cartão, o que você vai fazer, e nós temos toda a explicação, é utilizar o Caixa Tem, logo, a primeira linha quando você entra no Caixa Tem é pagamento de compra de cartão, e nesta primeira linha, é só você clicar na primeira linha, e vai aparecer, o que você vai aparecer é quando o comerciante já sabe quando quer uma compra via o Caixa Tem, ele vai originar um quadrado, que é o que a gente chama de QR Code, então um quadradão, e você vai colocar ali, para ler na sua leitura, como se fosse a máquina, e o seu celular, lendo esse quadrado, se vai aparecer na sua tela o valor da compra, se for o valor que você realmente comprou, você clica no botão sim, e vai aparecer na tela a compra concluída, demora 20 segundos, então, esta questão, são quatro questões, pagamento de contas de gás, luz, telefone, etc, pagamento de boletos, compra na internet, e compra como se você tivesse com cartão de crédito normal, cartão de débito, de fato, não é o crédito, é o débito, em qualquer estabelecimento comercial, até o dia que você possa realizar o saque, em qualquer dúvida, você pode ir de novo no 111, e em última análise na agência, acho que, como nós já temos 64 milhões de pessoas, que já receberam alguma parcela, e vocês são o último grupo, pode ir tranquilamente na agência, a agência não tem mais fila, e acho que as pessoas, qualquer pessoa da Caixa Econômica Federal, vai te receber de braços abertos, como sempre, e vai te explicar muito bem o uso do Caixa Tem, é uma sugestão que eu faço, porque, se você tiver qualquer dificuldade, o aplicativo funciona muito bem, e é bastante auto-explicativo, o aplicativo do Caixa Tem, diferente dos internet bankers, o normal, não mais, inclusive da Caixa, ele demanda pouquíssima informação, 15 vezes menos memória, então ele é muito simples, muito objetivo, e as pessoas não precisam ter muito espaço, os celulares podem ser prepagos, então nós pensamos exatamente, para a população, com menos poder aquisitivo, que normalmente tem menos dados disponíveis, nas suas internets, basicamente isso. Obrigado. Tudo bem? Tá, pergunta da Danila Bernardes, da TV Brasil Central, com esse novo calendário, amanhã, sábado, todas as agências vão abrir? não, Danila, não teremos abertura das agências, e por quê? Porque este pagamento é digital, então, todas as quatro maneiras, que você pode realizar de compras, são maneiras, ou pagamentos, digitais, três delas são digitais, e um é compra física, mas em um estabelecimento comercial, como nós não estamos realizando nenhum saque em dinheiro amanhã, e como nós abrimos nos sábados, nos últimos dois meses, lembrando que a Caixa é o único banco, que está abrindo às oito horas da manhã, 100% das agências da Caixa Econômica Federal, abrem às oito horas da manhã, e fecham às duas horas da manhã, atendendo os clientes todos, que estejam até o final. E nós abrimos durante dois meses os sábados. Então, estamos dando um descanso para os nossos funcionários, até porque em breve teremos saques em dinheiro aos sábados, então a gente deu descanso na semana passada, nessa semana, são heróis, 35 mil funcionários, neste momento de pandemia, desde sempre, atendendo a 65 milhões de brasileiros, só no auxílio emergencial, fora os 60 milhões do FGTS, os 3 milhões e meio do bem, todos aqueles, de todos os benefícios que nós pagávamos. Obrigado, Daniel. Pedro Antônio Vicente, Notícias do Interior. Presidente, algum risco de aglomeração com três pagamentos sendo feitos de uma única vez, ou o dinamismo do calendário ajudará a evitar isso? Pedro, excelente pergunta, exatamente por isso que nós estamos realizando os pagamentos via contas digitais, estamos espaçando tanto. Então, não vemos risco relevante de aglomeração, mas, é por isso que estamos focados tanto nesses depósitos digitais, é tão importante isso. E quero lembrar também, para quem tiver dúvida, em relação ao uso do Caixa Tem, pode ir na agência, e nós sempre vamos ajudar. Então, isso pode acontecer, acredito que o uso, que já é de 40%, vai aumentar para 60%, e quem tiver dúvida, nós sempre ajudaremos, como sempre ajudamos. Mas, não vejo nenhuma chance daquelas aglomerações que vimos há dois meses atrás, e este é o grande motivo de por que estamos espaçando, por que queremos evitar, de todo jeito, as filas, como vimos há dois meses, e que já não vimos desde então. Uma semana de filas, e depois não vimos mais. Daniel, da Band News FM, como os saques do primeiro lote, da terceira parcela, do quarto lote, da primeiro, do segundo lote, da segunda, serão feitos nos mesmos dias, como a Caixa vai evitar que se formem aglomerações nas agências? Daniel, ótima pergunta, por isso que nós estamos realizando, pagamento via conta digital, e por isso que daqui a algumas semanas, quando os saques forem liberados, estaremos fazendo só de um mês. E 3 milhões e meio de pessoas, nós conseguimos pagar com tranquilidade. naquele momento de filas, há dois meses atrás, nós chegamos a pagar oito milhões de pessoas. Só que as aglomerações não vinham só pelo pagamento de oito milhões, que certamente é muito, mas porque as pessoas tinham dúvidas de quando receberiam. Então, agora, além de nós espaçarmos o pagamento, as pessoas não têm mais, na grande maioria, a dúvida de quando vão receber. Então, naquele momento, iam as pessoas que poderiam receber, aquelas que não poderiam, mas não entendiam, não sabiam, e outras que nem tinham feito ainda o cadastramento, e queriam ajuda de como fazer. Então, há realmente uma grande diferença, mas essa diferença, ela veio por uma série de motivos, uma melhora operacional, uma melhora tecnológica, um entendimento nosso, muito mais profundo, essa dinâmica de pagamento, uma ajuda também de vocês, nos meios de comunicação, o fato de nós termos 1.280...